Na manhã desta quinta-feira, Bateria Júpiter realizou a sua CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, e nós estivemos aqui para acompanhar este evento. O evento contou com a participação do palestrante José Cruz, da cidade de Campo Mourão, que trouxe uma palestra voltada à motivação pessoal. As pessoas, com o tempo, elas vão perdendo a motivação, elas vão caindo na rotina. Então você investir no desenvolvimento das pessoas, você resgatar a motivação, a autoestima e o comprometimento, é fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento. O gerente-geral da Bateria Júpiter falou sobre a programação que se estende ao longo da semana. Começamos ontem com o circuito de saúde, onde foi medido pressão, medição de cintura, os cuidados que deve ter, glicemia e tudo mais. Hoje nós teremos aqui a palestra sobre falar sobre atitude, motivação e o sucesso, que tudo é uma sequência. Amanhã, primeiros socorros, na quinta-feira, gerenciamento do estresse, que é o que está pegando nos dias de hoje. Quantas pessoas perdem todas as oportunidades e as chances da vida por não parar, não refletir, não ter aquele autodomínio, autocontrole, se estressa por tudo e termina perdendo tudo na vida, não é verdade? E por último, na sexta-feira, que vai ser a educação orçamentária. Saber como usar bem o nosso dinheiro, não gastar mais do que o que a gente recebe para não ter problema lá fora de estar com o seu nome sujo, o seu crediário brecado. As palestras têm o intuito de conscientizar os funcionários acerca da prevenção na área da saúde e também da segurança do trabalho. A lei pede para a gente que, pelo menos uma vez por ano, a gente faça um treinamento, passe informações para todos os colaboradores, os funcionários, para orientar na questão de segurança do trabalho, na questão de trabalhar todos ali, sempre desenvolver seu trabalho com segurança, com qualidade também. E dar também uma qualidade de vida para eles, porque não é só o trabalho em si, a pessoa tem que também ter uma boa qualidade de vida, tem que estar melhorando, levar benefícios para ele, para a família. O objetivo da semana interna de prevenção de acidente no trabalho é justamente a gente trabalhar a questão de saúde, não só a prevenção de acidentes, mas a prevenção e a promoção também na área da saúde. E quando a gente fala em saúde, a gente não está falando só da saúde do corpo, mas a saúde também da mente, a saúde das relações, a saúde no próprio do trabalho de uma forma bem ampla. Então, por isso, a CIPAT desse ano, a gente colocou o tema, energia que nos move e atitude que nos preserva. Legenda Adriana Zanotto